Música Esta semana continuamos a nossa incursão pela Trienal de Arquitetura de Lisboa, desta vez explorando as exposições patentes no Museu de Eletricidade. É neste espaço monumental que estão a ser exibidas duas montras de projetos arquitetónicos com base em concursos lançados pela Trienal. A exposição Falemos de Casas, projeto Cova da Moura, comissariada pelo arquiteto Manuel Aires Mateus e a exposição A House in Luanda, Pátio and Pavilion, que tem como comissariado o arquiteto Carrilho da Graça. A ideia de selecionar a Cova da Moura tem a ver com selecionar um bairro que é nomeável, um bairro com caráter e, portanto, sobre o qual nós pudéssemos nos operar. A ideia era trabalhar num bairro cuja ideia não fosse substituí-lo, mas sim trabalhar numa realidade. Trabalhar numa realidade significa, obviamente, compreendê-la e ampliar as suas possibilidades, criticá-la e aprender com ela. O nosso maior desafio era ter um anunciado muito aberto, portanto, é dizer, vamos relativo sobre esta questão. As intervenções podem ser a qualquer escala, com qualquer tipo de pressuposto. E o mais interessante foi encontrarmos exatamente isso, desde o plano que nos insere aquele bairro numa zona, até intervenções muito pequenas que pretendem intervir em certos contextos urbanos, pequenos, pequenas zonas, que podem melhorar esses contextos. E esta ideia de descobrir diferentes respostas é também, para nós, uma lição. Normalmente temos uma ideia de que conseguimos atuar, muitas vezes esquecendo as realidades que encontramos à partida. O lançar uma discussão sobre as maneiras ou as políticas de intervenção nestas áreas parece-me fundamental, numa altura em que se perspectiva a essas intervenções. Das 77 equipas participantes foram selecionadas 30. O primeiro lugar foi atribuído a um grupo de jovens universitários na Universidade Autónoma de Lisboa, composto por Alexandre Vicente, Maria Macedo, Nuno Segura e Tiago Pereira. Um outro concurso, desta vez internacional, partilha o mesmo espaço no Museu da Eletricidade. Os pressupostos deste concurso são por os arquitetos, e houve um enorme número de respostas, cerca de 600 propostas que chegaram a este concurso. É o concurso mais concorrido até hoje em Portugal, o concurso de arquitetura. Por os arquitetos a refletir sobre a possibilidade de construir casas populares. Casas a um custo relativamente reduzido, 25 mil euros, em terrenos não muito grandes, 10 metros por 25 metros. Por os arquitetos a refletir sobre o que é construir uma casa deste tipo em Luanda ou em Angola. E há aqueles enormes bairros, que se chamam Moseques, bairros populares, que têm imensos problemas de todos os tipos. Problemas de segurança, problemas sanitários, não têm água, não têm esgotos, têm só pontos. No entanto, o nível letário é muito baixo, há imensas crianças e jovens, e a sensação que se tem é de uma grande alegria, de uma energia enorme, e portanto aquilo é muito simpático. E a minha colega Angela Mingas, que é diretora da Lusíada em Luanda e que fez parte do júri deste concurso, tentou transmitir-nos uma certa relação entre o ambiente desses bairros e as antigas aldeias, e nós entendemos que realmente era privilegiar esse aspecto, tentar que com a construção de novas casas se mantivessem espaços de abertura e de interação e de convívio, em certa medida e dentro do possível semelhantes a outros muito interessantes que já existem neste tipo de bairros. Também aqui foram selecionados apenas 30 projetos. A equipa vencedora é portuguesa, foi coordenada por Pedro Sousa e é constituída por Tiago Ferreira, Tiago Coelho, Bárbara Silva e Madalena Madureira. Para ver, no Museu de Eletricidade até ao dia 16 de janeiro do próximo ano. Para a semana vamos a Valência para conhecer o Universo Porcelanosa, um dos mais importantes fabricantes de cerâmica do mundo. Reveja este programa e milhares de imóveis novos e usados em www.bpiespressoimobiliário.pt Contacte-nos pelo e-mail imo-arroba-expresso.pt Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa e S, o portal imobiliário de referência. Rezul. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis. Arquitetura e construção.